Olá, bom dia. Presidente Lula chega hoje à China para encontro com o líder Xi Jinping. O desembarque está previsto para as 11 horas da manhã aqui no Brasil. Estados e municípios já podem enviar projetos para reforçar a segurança nas escolas. Serão investidos 150 milhões de reais para o policiamento e rondas escolares. E na terceira reportagem especial sobre os 100 primeiros dias de governo, você vai ver as ações que levam cidadania. Quarta-feira, 12 de abril, o Brasil em Dia já está no ar. 8 horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Lula chega hoje à China. A programação inclui visitas oficiais e assinaturas de diversos acordos. Vamos ao vivo a Xangai, conversar com a enviada especial da TV Brasil, Luana Karen, que tem mais informações para a gente. Bom dia, boa noite aí para você, Luana. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos aí no Brasil. Aqui, noite em Xangai, 7 da noite mais precisamente, nós estamos no hotel onde o presidente Lula ficará hospedado. O presidente chega a Xangai às 10h20 da noite, 11h20 da manhã dessa quarta-feira, aí no Brasil. Amanhã de manhã, ele participa da posse da ex-presidenta Dilma Rousseff no comando do Banco do BRICS e à tarde visita a fábrica da Huawei, a gigante chinesa da área de telecomunicações. Na sexta-feira, o presidente Lula vai a Pequim, onde se encontra com o presidente chinês Xi Jinping. Serão assinados mais de 20 acordos bilaterais entre o Brasil e a China. Um deles será para a construção de um satélite, o sexto da linha de construção de satélites entre esses dois países, a partir de uma parceria entre esses dois países. E o diferencial desse satélite, Vanessa, é que ele permite o monitoramento de biomas como a floresta amazônica, mesmo em dias nublados. Outro acordo prevê a implantação da certificação digital para o trâmite de produtos entre o Brasil e a China, o que vai dar mais rapidez e confiança ao processo, também eliminando uma burocracia para o exportador brasileiro. Uma outra novidade é o acordo para o uso do real e do yuan, que é a moeda chinesa, nas negociações entre os dois países, eliminando a dependência do dólar. Bom, o objetivo do governo brasileiro com essa viagem, Vanessa, é reestabelecer as relações com a China, país que é o nosso principal parceiro comercial, desde 2009. Volto com você. Ok, Luana, obrigada pelas informações e bom trabalho para você. E aqui no Brasil, empresários japoneses foram recebidos pelo presidente em exercício, Geraldo Alckmin, no Palácio do Planalto, para discutir investimentos no setor de energia. No Palácio do Planalto, o grupo debateu temas como as mudanças climáticas, a preservação dos biomas brasileiros, especialmente da Amazônia, energia limpa e hidrogênio verde. Nós temos uma capacidade enorme de produzir essa matéria-prima, que não apenas é matéria-prima, mas também como um meio energético, que o Japão tem tecnologia, tecnologia de ponta, que pode se unir ao Brasil para essa produção e exportarmos hidrogênio. Em 2023, o Tratado de Amizade e Cooperação entre Brasil e Japão completa 128 anos. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, afirmou que os dois países vão trabalhar pelo fim da exigência de visto e citou iniciativas do governo brasileiro para tornar o país mais atrativo aos investimentos estrangeiros. Nós estamos muito otimistas com a reforma tributária. Ela vai estimular investimento e ela vai estimular exportação. O Brasil tem compromisso com a responsabilidade fiscal. Então, a nova ancoragem que deve ser encaminhada agora ao Congresso Nacional, ela é inteligente, porque ela é anticíclica. Quando cresce mais forte a economia, eu não gasto tudo, eu tenho um teto. E quando ela fraquece um pouco, eu tenho condição de ajudar que ela se recupere. A ministra do Planejamento e Orçamento disse que a nova regra fiscal está passando pelos últimos ajustes e deve ser encaminhada ao Congresso Nacional na próxima semana com o retorno do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao Brasil. Já sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, Simone Tebet confirmou que os parlamentares vão receber o texto na sexta-feira, dentro do prazo legal definido pela Constituição. Sexta-feira, nós estaremos protocolando a LDO e já na segunda-feira, entre 10h30 e 11h, nós vamos verificar ainda o horário, nós estaremos prontos para dar a coletiva, como é de praxe, para explicar essa LDO. Nesse meio tempo, o nosso ministério, junto com o Ministério da Fazenda, está fazendo o último ajuste redacional do arcabouço fiscal. Por isso é que não chegarão juntos a LDO e arcabouço. Vamos aguardar segunda-feira e aí, obviamente, a partir de segunda-feira, fala o ministro da Fazenda pelo arcabouço. Mas mesmo na segunda, acredito, pela conversa que tive com o ministro Haddad, ele achou interessante que na coletiva de segunda-feira, nós pudéssemos dar uma coletiva em conjunto para falarmos, não só da LDO, mas também do conteúdo do arcabouço fiscal. E o Congresso Nacional instalou ontem três comissões mistas para analisar as medidas provisórias enviadas pelo governo neste ano. O presidente da República edita medidas provisórias com validade de até 120 dias. Elas têm força de lei, mas ainda não foram aprovadas pelo Congresso. Por isso, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, foi até a Câmara e ao Senado conversar com os parlamentares para acelerar a apreciação das MPs. A construção do acordo que nós fizemos, Câmara e Senado, de celeridade na votação do conteúdo das 12 MPs do governo do presidente Lula, que estavam aqui na casa, que vencem até o começo de agosto. Então, celeridade em relação a isso, tem acordo sobre isso. O governo não vai retirar nenhuma delas, nenhuma delas. Ao longo da tramitação das comissões mistas, nós vamos avaliando quais que podem ser incorporadas como emendas das MPs que já estão tramitando, isso dando celeridade para a votação. A prioridade do Executivo Federal é dar celeridade a temas tributários, como o novo arcabouço fiscal, que irá substituir o atual teto fiscal de gastos em vigor desde 2016. Tem um ambiente político no Congresso para a tramitação e a votação o mais rápido possível, inclusive já ouvi do presidente da Câmara compromisso em dar celeridade à votação do marco fiscal. Foi publicado o edital que permite a estados e municípios apresentarem projetos para o fortalecimento do Programa Nacional de Segurança Pública nas escolas. O documento prevê 150 milhões de reais para diversas medidas de reforço da segurança, como apoio de patrulhas e monitoramento de ameaças. O grupo de trabalho que está discutindo a nova política de controle de armas no Brasil deve apresentar um novo decreto ao presidente Lula no mês que vem. A informação é do ministro da Justiça e Segurança Pública, que participou ontem de uma audiência pública na Câmara dos Deputados. A nossa proposta será, com certeza, na primeira quinzena de maio e ainda no mês de maio, espero, vou trabalhar para isso, haja a edição desse novo decreto. E com o novo decreto, é claro, que aquelas atividades que se encontraram suspensas serão retomadas. Desde 1º de janeiro, um decreto assinado pelo presidente Lula suspendeu os registros para aquisição e transferência de armas e de munições de uso restrito por caçadores, colecionadores e atiradores. O decreto também restringiu a quantidade de armas e munições de uso permitido e suspendeu as concessões de novos registros de clubes e de escolas de tiro. O ministro Ricardo Lewandowski, que deixou o cargo no Supremo Tribunal Federal, foi homenageado ontem pelo ministro da Educação, que também falou sobre as ações da pasta no país. O ministro Camilo Santana voltou a falar sobre as discussões em torno do novo ensino médio. que está suspenso por enquanto. A ideia do MEC é ouvir também alunos e professores em todo o país. A discussão continua, são 90 dias. A comissão está conversando com os secretários estaduais de educação. O Senado e o Congresso também estão colaborando com o documento, abriu também a comissão para discutir isso. Portanto, é um processo bastante amplo, democrático. Outro assunto foi a violência nas escolas diante dos atentados ocorridos nos últimos dias. De acordo com o ministro Camilo Santana, o governo prepara uma série de medidas para enfrentamento desse problema. Nós estamos já desenhando pelo MEC do trabalho psicossocial nas escolas. É preciso criar condições de apoiar a saúde mental de muitas vezes os jovens que estão nas escolas públicas e privadas desse país. Ouvir nos estados e municípios é fundamental, porque são eles que implementam as políticas lá na ponta. As declarações foram dadas na cerimônia em homenagem ao ministro Ricardo Lewandowski, que se despediu do cargo no Supremo Tribunal Federal. Entre tantos julgamentos, ele foi relator da ação em que o Supremo julgou por unanimidade serem constitucionais as cotas para candidatos negros em universidades públicas. E foi por causa dessa decisão a homenagem do Ministério da Educação. A preservação da região amazônica vai contar com uma nova estratégia, o pró-floresta, com parceiros dentro e fora do país. O anúncio foi feito pela ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, que também falou sobre a captação de recursos para o Fundo Amazônia. Há um aporte de 250 milhões de dólares que a Alemanha vai fazer para o Fundo Amazônia, compromisso dos Estados Unidos, de que também vai aportar para o Fundo Amazônia. E nós temos aí uma filantropia que está fazendo um esforço de captação de recursos da ordem de 150 milhões de dólares. E vamos criar, se Deus quiser, o pró-floresta, para atender mais de 100 mil famílias de extrativistas que protegem as nossas florestas. É o Brasil que volta para a economia do século XXI. E hoje, na terceira reportagem da série especial sobre os 100 dias do governo Lula, vamos mostrar as ações de cidadania. Assumimos hoje, diante de vocês e de todo o povo brasileiro, o compromisso de combater dia e noite todas as formas de desigualdade no nosso país. É o tempo da união e da reconstrução. Essa reunião é uma reunião para a gente estabelecer uma nova relação entre os entes federados desse país. Nosso trabalho finalmente está sendo reconhecido e poderemos continuar sonhando com um futuro próspero para nós, estudantes e pesquisadores. Fui contemplada na minha casa, minha vida, graças a Deus, você pode bater no peito e dizer eu tenho minha casa própria e, além do mais, estou pertinho da minha família, que é o melhor, né? O povo brasileiro vai voltar a tomar café, a almoçar, a jantar, a morar, a estudar, a trabalhar, a ter acesso às coisas que todo mundo tem direito de ter. Graças ao Bolsa Família, passamos a comer o pão todos os dias antes de ir para a escola. Juntos, novamente, com o presidente Lula, vamos tirar o Brasil do mapa da fome. Tem que tomar, todo mundo tem que tomar, dá mais os idosos. Vacina é vida, vacina é SUS, vamos proteger nossas vidas. Mas esse movimento que tem que ser do governo federal, dos governos estaduais, municipais, de toda a sociedade é o movimento em defesa da vida. Na reportagem especial de amanhã sobre os 100 dias de governo, você vai ver o que está sendo feito para ampliar as relações diplomáticas do Brasil com o mundo. O Rio de Janeiro cedia até sexta-feira a maior feira de defesa e segurança da América Latina, uma oportunidade de negócios e parcerias para o desenvolvimento do setor. A Feira Latino-Americana de Defesa e Segurança, conhecida pela sigla em inglês LAAD, já está recebendo visitantes no Centro de Convenções Rio Centro. O evento conta com a presença de autoridades e especialistas militares do Brasil e de diversos países. O objetivo é apresentar de perto as últimas inovações tecnológicas de segurança e defesa. O setor de defesa gera cerca de 3 milhões de empregos no país e responde por 5% do PIB nacional. Em termos estratégicos, é importante para o Brasil ter sua própria indústria bélica. A indústria de defesa participa com 2,2% dos empregos formais do Brasil. Esses números traduzem em inclusão social, geração de renda e crescimento econômico e comercial para o país. Para acelerar as pesquisas e o desenvolvimento do setor, foi anunciada a disponibilização de verbas para projetos que devem ser realizados ainda este ano e que devem gerar novas oportunidades. Nós acabamos de consolidar a recomposição, depois de um longo período, da disponibilidade integral do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, capacidade de investimento imediato em 2023 de 10 bilhões de reais, para projetos estruturantes nos quais defesa e segurança tem um papel absolutamente central. O Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo e também o segundo maior consumidor da bebida. E o governo quer aproveitar essa paixão do brasileiro para aumentar o turismo. Há muito tempo, o café deixou de ser apenas aquela bebida na mesa dos brasileiros. Com o tempo, ele ganhou nome e selos de qualificação. E o cuidado com os grãos vai da plantação até a hora de servir. E o resultado? Cafés especiais. Hoje o Brasil tem 270 produtos com o selo gourmet. Cerca de 2 milhões e meio de sacas de 60 quilos de cafés especiais são produzidos todos os anos no país. Aproximadamente 1 milhão e meio é exportado. Há 25 anos a Embrapa contribui para o desenvolvimento de toda essa produção. Muitos estão dispostos a pagar cada vez mais pelo café, sabendo que o café foi produzido em determinadas regiões com as condições técnicas, vamos dizer assim, adequadas. A escolha do grão ou da muda, o manejo correto e a origem controlada é que vão garantir aqui na xícara um café de qualidade, com aroma, doçura, acidez, corpo e sabor. Segundo a Embratur, o Brasil tem hoje 3.500 cafeterias que servem cafés especiais. André é dono de uma delas. Hoje em dia, vem muito mais pessoas conhecedores que demandam certas coisas, que ficam conversando. Então, hoje em dia, o nosso barista não é apenas alguém que vai fazer e extrair o café. Ele também é nas relações públicas, porque ele vai ficar apresentando os grãos, explicar quais são as características, de onde vem. E o Ministério do Turismo vem incentivando turistas a conhecerem as rotas de café especial espalhadas. Há roteiros, por exemplo, nos estados do Paraná, Ceará, Minas Gerais e Rondônia. Flávia é produtora de café no Distrito Federal e quer abrir sua fazenda para que as pessoas possam acompanhar todo o processo do plantio à mesa. Nosso objetivo é exatamente esse, sabe? Não só a plantação, como trazer as pessoas para visitação turística, sim. Fazer apresentação, visitação à plantação, para eles verem os pés de café, o consórcio de café, como é que a gente faz. Jaini tem interesse de fazer esse turismo. Eu gostaria muito de conhecer mais sobre o café, saber qual café harmoniza com o quê, identificar quais os tipos de café, quais os cafés que a gente tem aqui próximos, né, de Brasília. Então, tenho muito interesse, sim. Bom dia para você e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.